Música Ó Deus de Israel, sempre é muito bom chegar até o Senhor e entrar na sua presença. Nós sabemos que o Senhor é a fonte de vida, é uma fonte que jorra a água viva na vida de todo aquele que o invoca. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e erros e nos cobre com teu sangue. Nós precisamos da cobertura do teu sangue, nós precisamos de direção, de espírito. Não há um dia sequer que alguém possa dizer, que possamos dizer, dá para seguir sem a tua bênção. Não podemos seguir sem que nos dirija e nos controle. Vejo como louco, e a tua palavra chama de loucos que andam sem direção. Seguem o curso da maioria e andam pela própria cabeça, sem a direção vinda do teu espírito. Nos ajuda, nós precisamos de orientação. Do Senhor venha a vitória. Nos cobre com teu sangue, nos livra do mal. Assuma o controle deste trabalho. Fala aos corações, porque não há uma pessoa sequer. Creio eu, que não esteja dentro do seu espírito dizendo, fale comigo Senhor. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu creio que cada um de nós precisamos ouvir a sua voz e necessitamos do Senhor para seguir. Eu repreendo obras armadas e preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço toda a obra do inferno contra nós. Toda a obra maligna. Toda a obra do inferno. Seja inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos. Nós fazemos agora. Eu desfaço agora em nome de Jesus. Eu quebro em nome de Jesus. Eu ordeno que toda opressão saia. Todo espírito de angústia, de tristeza, toda perturbação, todo espírito da decepção saia. Em nome de Jesus. Angústia, tristeza, decepção, frustração. Eu ordeno, saia agora em nome de Jesus. Eu repreendo todo o peso diabólico em nome de Jesus. Tua palavra não volta vazia, isso está escrito. Então dê o que cada um precisa no espírito. Renova as forças, renova o entendimento. Faz coisa nova na vida de cada um para a glória do teu nome. Que todos possam sentir a tua presença e dizer, sim, eu senti o meu Deus e eu ouvi a sua voz. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. Pessoas chegaram com dificuldade, mas venceram seus obstáculos. Estão aqui porque dependem do Senhor e sabem que só do Senhor, do Senhor vem a vitória. Não há outro meio de vencer senão se aproximando de ti, meu Deus. Muito obrigada por tudo e especialmente pela salvação. Amém. Amém, amém. Amém. Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Na palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Por gentileza se sente, por favor. Pegue a sua Bíblia. Abra em Gênesis 21. Nós vamos ler do 14 até o 21. Vamos lá. Gênesis 21. 14 e 21. Na manhã seguinte. Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. entregou os agar e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Bexema. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali à distância de um tiro de flecha, porque pensou, porque ela pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou agar e lhe disse, o que aflige agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande, farei um grande povo, uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá e encheu de água. A vasilha lhe deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Paranhas, sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém. Nós sempre falamos da fé de Abraão, falamos de decisões. Essa situação foi uma situação muito difícil. Nós vimos que a situação na casa do Abraão não estava nem um pouco boa. Eu creio que chegou num ponto já muito difícil, talvez até na convivência insustentável. Mas é aquilo. Às vezes a situação não está boa, ela está difícil, tem várias situações que não estão funcionando, mas é aquilo que a pessoa conhece. No caso da Agar, ela por si mesma não conseguiria jamais tomar essa decisão de sair de lá. Então, a situação decidiu por ela. O bom de quem anda com Deus é isso. Deus, Ele, para abençoar a vida das pessoas, muitas vezes situações chegam até nós como um empurrão para uma mudança. Essa é a verdade. Se você não decide, a situação vai decidir por você. A Agar não tinha, jamais, ao meu ver, até porque ela era escrava, coragem para enfrentar a vida num outro lugar. Mesmo vivendo em condições bem difíceis. E o Abraão, também mesmo vendo aquela situação, você vê que ele, por ele, ia tocando. Porque como mandar a mãe do filho e o filho embora? Até que chegou um dia que não deu mais. E que a Sara botou um ponto final naquilo e disse, não quero mais isso. E o Abraão se angustiou. Mas Deus disse para ele, não, faça o que a Sara está falando. Aquilo incomodou, se você ler logo, perturbou, diz a Bíblia. A Bíblia. Porque se tratava de um filho dele, está escrito assim. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Mas é, é aquilo que eu falo da fé de Abraão. Uma fé bruta. Radical. Se você analisar cada parte da vida dele, você vê que a fé desse homem foi uma fé bruta. Radical. Quando Deus falava com ele, aquela situação ficou daquele jeito, difícil, até o dia que Deus disse, faça isso. Na manhã seguinte, ele estava agindo. Na manhã seguinte. No outro dia, já pela manhã, ele estava definindo aquela situação. Porque ele andava por fé. E quando uma pessoa, ela crê em Deus, independente de qualquer coisa, ela consegue agir. Mesmo em situações muito difíceis. Porque fazer o que ele fez aqui. É só você se colocar no lugar dele. Era uma decisão muito complicada, muito difícil. A maioria passaria por cima da voz de Deus. Até porque tem o sentimento, tem... A pessoa acaba se prendendo nos sentimentos, cede a covardia. Ela não quer enfrentar aquilo e ela vai deixando, ela vai tocando. Tanto é que isso aqui só aconteceu quando Deus disse, faça. Não foi, ele não fez porque a Sara bateu o pé. Ele fez porque Deus disse, faça o que a Sara está dizendo. Foi Deus que falou com ele. Ele obedeceu a Deus. É hora de fazer. É hora de resolver essa questão. E ele foi lá e fez. E era uma atitude, uma decisão realmente bruta. A gente que está de fora e olha, parece que ele foi muito insensível. Mas na verdade, é aquilo que eu te falo sobre a fé. Quando Deus nos dá uma direção, esse sentimentalismo não pode prevalecer. Quando Deus nos dá uma direção para agir em algo, nós temos que agir. Então dá a sensação, a gente te olhando e diz, meu Deus, Abraão, foi sensível nessa situação. Mas na verdade, Deus disse a ele, Deus sabia o que estava fazendo. Então Abraão, Deus, mandar a mulher com o filho embora. Deus falou, vá e faça isso. E ele fez. Então, olhando, quem está de fora, meu Deus, que brutalidade. Mas é aí que você vai definindo a sua vida. Na vida, se nós não tivermos atitude firme, um posicionamento bem, é firme diante das coisas, nós paramos ali. Nós não saímos do lugar. E quando Deus nos manda fazer algo, Ele sabe o que Ele está dizendo. Quando chega a hora de agir em algo, você não pode ir à base de coração, de sentimento. mas sim da fé. Deus me deu essa direção. Mas isso é muito, isso é bruto. Mas Deus me deu essa direção. A fé que o Abraão praticou, foi uma fé bruta. É só você ler. Ele agia, ele mudava o que era necessário, na manhã seguinte, no dia seguinte. Ele fazia e pronto. Você não vê ele pedindo opinião para ninguém. Ele ouvia Deus. E agia. Você vê que uma pessoa dominada por coração, não faria isso aqui. Então ele não era um homem. Está provado de que fé não é sentimento. porque se fé fosse sentimento, ele não teria condições de fazer isso aqui. Fé é você crer numa coisa que, mesmo parecendo absurda, foi a direção que Deus me deu e eu devo fazer. Quem está de fora, talvez não vai entender, não vai compreender, mas Deus me deu a direção. isso é muito importante de ser entendido. E a H? A H ia ficar naquela vida, naquela situação, talvez até morrer. Porque está provado que ela era uma pessoa, até por ela ser escrava, o filho era do Abraão, mas ela continuava sendo a serva. Então enfrentar o novo para ela era uma coisa que ela não faria por ela mesma. Então ela foi empurrada para uma nova vida. E às vezes nós somos empurrados para uma nova vida porque por nós mesmos nós não tomamos uma decisão. Então a situação decide pela pessoa. Está entendendo isso? Aqui no caso da H. A situação. Quando ela foi empurrada, chegou a hora, vai embora. Ela teve que ir. Não tinha o que fazer. Ela tinha que enfrentar aquilo, querendo ou não. então ela foi forçada a enfrentar uma coisa que possivelmente por muito tempo, por pior que estivesse a situação dela. é o medo do novo, porque muita gente vive assim. A situação não está boa, o lugar, a vida, mas é o que eu tenho, é o que eu conheço, e eu tenho, é melhor eu conviver com isso aqui, que está ruim demais, mas eu conheço. Está ruim, mas eu conheço. do que eu me aventurar, eu arriscar em algo que eu não conheço. Ela não ia fazer isso. Então, a situação decidiu por ela, empurrou. Empurrou ela para algo novo. Então, aqui é um ponto muito importante para cada um de nós. Às vezes, nós somos, vem um problema angustiante. Algo que realmente causa aflição como a causa causou nela. Mas aquilo é aquele empurrão que nós estamos recebendo para enfrentar algo, para então vivermos algo novo na vida. Senão, a gente fica naquela, na mesmice, naquilo que a gente não gosta, porém, não tem coragem de fazer. quando que ela sairia e arriscaria numa nova vida num outro lugar? Ela não faria isso. Então, a situação empurrou ela. E aí, ela já saiu perdida. Você vê que ela começou a vagar no deserto como quem está desnorteada. e aquilo vai saber o que estava passando pela cabeça. Fui esquecida por Deus, fui esquecida, fui rejeitada, acabou a vida, vou morrer no deserto, até que a água acabou e ela então, ali ela viu como o fim. É o fim. Tanto viu que ela largou o filho porque ela dentro dela, meu filho vai morrer, eu não quero ver isso diante de mim. foi para um outro canto chorar e largou o menino lá. Aí, ela chorava num canto e o menino no outro. O desespero dela foi total. Ela se entregou à situação. Para ela, tinha terminado e não tinha. Porque, às vezes, tem situação que chega naquele limite, que parece que tudo terminou. Você vê como é que é, o que a aflição faz com a gente? A saída estava ali o tempo todo que era uma fonte e ela não viu. A fonte estava ali o tempo todo, mas a aflição, o medo, a incredulidade, ela pensou, você vê que ela só estava pensando fazendo coisas ruins. Ela pensou, meu filho vai morrer, eu não quero ver ele morrer. Então, quando a pessoa está num momento difícil da vida, é isso que começa a acontecer. Ela pensa, ela pensa, e ela pensa como, eu vou perder, vou perder meu imóvel, eu não vou dar conta de pagar, vou perder meu carro, eu não vou dar conta de pagar, eu vou perder meu nome, eu vou perder minha família, eu agora não vou sair dessa situação, eu vou perder isso aqui, porque eu não vou dar conta disso aqui, isso aqui não vai acontecer, eu vou perder, meu filho vai morrer, eu não quero ver isso, então eu vou, ela só começa, ela só alimenta isso, porque o diabo se aproveita daquela aflição, ele quer que a pessoa realmente alimente só o pior, para que ela realmente, vá se esvaindo e se entregue de vez, você vê que por um momento ela se entregou, ela pensou, aqui ó, o menino vai morrer, ela pensou, o que diz a Bíblia, é o que estava na cabeça dela, eu não quero ver ele morrer, porque ele vai morrer, não tem água, acabou nossa vida, estamos num deserto, não sei para onde ir, eu não tenho como começar a vida, e na verdade, aquilo era o começo de um novo tempo para ela, para ela e para o menino, era o começo de uma vida bem diferente, como livre, vivendo uma outra situação, que ela não ia viver lá, que ela já não estava vivendo há muito tempo, se é que um dia ela viveu, ela sempre foi escrava, e depois do Ismael, rejeitadíssima, não cabia ela lá, mas é aquilo, às vezes tem coisa, tem lugar que já não nos cabe, tem situação que não te cabe mais, não tem mais, mas a pessoa fica lá, porque é como tomar essa decisão, então vem algo que força a pessoa, isso aqui forçou ela enfrentar a vida, ela começar a vida num outro lugar, e momentaneamente, até porque ela não conhecia outra coisa, outra realidade, outro lugar, ela não conhecia, ela entrou em desespero por vários motivos, certamente, porque ela já saiu, ela começou a vagar pelo deserto, isso é coisa de quem já está perdida e não sabe o que fazer, ela estava com medo da situação, a água acabou, tinha uma fonte ali, aquela fonte não apareceu por um passe de mágica, por um passe de mágica, aquela fonte sempre esteve lá, mas a aflição não deixava ela vir, e ali o anjo, quando ela já estava entregue, o anjo chegou e disse para ela, o que te aflige? É engraçado, essa colocação do anjo do senhor, o que te aflige? A situação dela era grave mesmo, e o senhor disse, o que te aflige? Quer dizer, lá atrás, se eu tivesse lido para você, mas lá atrás, Deus já tinha feito promessa a ela, então eu creio que é uma maneira do senhor dizer, o que é te aflige? Eu já te fiz promessas, não é para você nem o menino morrer, se fosse para o menino morrer, eu tinha morrido lá atrás, não é esse o problema, o meu projeto, o meu plano para você, porque às vezes, as pessoas, depois que elas já caminharam tanto, elas começam a achar que agora, daquele ponto, elas não passam, elas já tinham caminhado tanto, meninos já eram um rapaz, não era mais, um bebê, não era, era um homem, um rapaz, tantas coisas tinham acontecido, e eles estavam vivos, o menino estava vivo, quer dizer, já tinham vivido tantas coisas, quantas vezes, Deus já nos tirou de tantas situações, mas aí chega num ponto, daqui eu não vou passar, e às vezes a pessoa começa a alimentar aqueles pensamentos de que realmente terminou, aí ela não pensa que o senhor livrou ela quando ela estava no mundo, livrou ela da morte, livrou ela de tantas coisas, depois tirou ela de um sofrimento danado, trouxe para ele, ela nem queria, ela nem entendia o senhor trouxe, quantas coisas ele vem guardando, vem livrando, vem operando, vem cuidando, mas porque agora, nesse momento, parece que as coisas travaram, ou ela não consegue ver o meio, ela já define ali, já vou largar o menino aqui, ele vai morrer, eu vou para lá, que eu não quero ver ele morrer, acabou tudo, acabou, terminou, não tem saída, Deus tinha preservado até então, quantas coisas que Deus fez por nós, para de repente você parar e olhar assim, bom, mas então, bom, Deus fez isso, fez isso, fez isso e agora parou, ele fez isso para ficar desse jeito, isso não vai evoluir? Claro que vai, quantas coisas que Deus fez por você para agora isso parar, pronto, agora parou, daqui não vai, não vai evoluir, não sai, não vai sair do lugar, claro que vai, claro que vai, olha quanto você já caminhou, olha quantas coisas aconteceram e quantos livramentos, é, mas para isso aqui não tem jeito, para agar também, ela olhou e ela não viu jeito para aquilo, aquilo não tinha jeito, acabou a água, estou no deserto, não tem onde morar, não tem o que fazer, acabou, qualquer possibilidade da gente sobreviver a tudo isso, e tinha uma fonte ali, quantas vezes a fonte de milagre, de bênção, a saída, socorro, a fonte de bênção está diante de você e você simplesmente não vê, a fonte estava ali, ela não via, porque ela estava dominada pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade, pelo desespero, ela estava totalmente controlada, a aflição estava controlando a vida dela, então diante de tanta aflição e desespero, ela não conseguia ver nada mesmo, nadinha, ela não via aquela fonte, ela via só a sequidão, o filho sem água, ela sem água, não tinha, acabou, mas a fonte estava ali, Deus não tinha morte para ela, muito pelo contrário, ele estava empurrando a Agar para começar uma vida nova, coisa que ela não ia viver lá, ela ia viver fora, mas ali era o que ela conhecia, então, por pior que estivesse, enfrentar o novo era mais desesperador, como é na vida de muita gente, a pessoa não se arrisca na fé para viver coisas diferentes em Deus, porque às vezes por pior que esteja, é o que ela conhece, aí vem uma situação, meu Deus, e agora, o que vai, agora, agora, a minha vida vai acabar, não vai, muito pelo contrário, você não conseguiu decidir, Deus que te ama, criei uma situação para decidir a sua vida, isso não é bom demais? Você não faz, então eu vou te ajudar a fazer, você não tem força, porque tem coisa que a pessoa mesmo, ela mesmo diz assim, eu não tenho força para fazer isso, então eu vou te dar uma força, vem uma situação que empurra a pessoa para aquele tempo de coisas novas, para aquele lugar em que ela vai viver coisas diferentes, está empurrando ela, com as próprias pernas, ela não consegue, então eu te dou, uma situação vem, a situação define, decide por ela, foi o que aconteceu com a H, a situação decidiu a vida dela, ela foi obrigada a enfrentar, ela foi obrigada a dar, a seguir, e aquilo foi muito bom para ela e para o filho, não era o fim, Deus não tinha derrota, tanto é que o anjo apareceu para ela e disse o que te aflige? Qual o seu problema H? Qual o problema? Eu não tenho onde morar, acabou a água, eu estou no lugar de sequidão, mas eu não prometi para você lá atrás que eu ia fazer dele uma nação? Lá atrás eu não prometi isso para você? Aqui novamente ele falou levante o menino e tome-o pela mão porque dele farei uma grande nação, você sabe o que eu tenho com vocês? Você vai ser a mãe de um homem que dele eu vou levantar uma nação e levantou mesmo e levantou mesmo uma nação quando você fala de Ismael e Ismaelitas é todo povo árabe e que Deus abençoou e quanta riqueza há nesse povo Deus abençoou e começou dele e ela foi a mãe mas no momento primeiro que sair de lá eu não ia sair para começar uma nova uma nova vida e ir para um outro lugar e depois como ela não via um meio de começar essa vida ela se entregou ao desespero e o anjo vem e diz assim por que que te aflige era a hora talvez a Bíblia não diz que ela falou alguma coisa mas o senhor olha a minha situação aqui mas o que é isso não tenha medo está aqui o que te aflige o que aflige não tenha medo o que te aflige não tenha medo talvez é isso que Deus está falando com você o que te aflige senhor eu estou com esse 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 não eu venho te prometendo vitórias não tenha medo eu venho prometendo a você vitórias não tenha medo pega o menino levante-se pega o menino pela mão porque dele eu vou fazer uma grande nação Deus vem falando levante-se e siga o seu caminho porque eu tenho uma obra grande os olhos dela Deus abriu os olhos dela e ela enxergou a fonte estava lá a fonte estava o tempo todo lá o tempo todo a fonte estava lá ela nunca escuta os olhos dela foram abertos isso significa que aquela fonte não apareceu do nada ela sempre esteve lá a solução sempre esteve ali mas a aflição a incredulidade não deixava ela ver não deixava e ali os olhos dela os olhos espirituais toda aquela 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 cegueira causada pelo desespero caiu por terra e ela viu a fonte que tinha água a água é vida a água é espírito é bênção a fonte está aí diante de você talvez a aflição não está deixando você ver a saída está diante de você e talvez a a incredulidade esse monte de pensamentos quantos que ao fim que vão tomando conta da pessoa cega ela completamente quantos que não se dão conta o quanto estão cegos e essa cegueira é causada pela dúvida pela incredulidade pelo pessimismo pela quantidade de pensamentos só negativos de medo aflição ah porque não aconteceu é porque isso e aquilo e quantas vezes Deus está nos nos impulsionando a continuar e mostrando não eu eu tenho falado que eu tenho essa obra eu vou fazer eu estou eu tenho trabalhado isso com você eu estou te empurrando para coisas diferentes porque às vezes você não vai se você não tiver uma força e às vezes essa força é um problema é um problema é um problema que faz você tomar decisões faz você mudar às vezes você precisa de uma situação para você se conscientizar que precisa mudar numa área que você precisa dar aquele passo que você precisa agir em tal área são essas situações que às vezes é são que nos motivam você precisa de uma motivação e às vezes a motivação vem por intermédio de uma situação difícil para você mudar quantos de nós que em momentos difíceis decidimos nos posicionar diferente agimos arriscamos e foi num momento de aflição o que te aflige agar o que te aflige não tenha medo levanta o menino e vá eu vou fazer dele uma grande nação abrir os olhos a fonte lá talvez ela até tivesse pensado depois meu Deus como é que eu não vi essa fonte aí como é que eu não vi isso aí quantas vezes isso já deve ter acontecido com você pelo menos uma vez você sabe ter algo revelado seus olhos serem abertos e você parar e falar assim meu Deus como é que eu não vi isso antes que muitas vezes essa fonte está dentro de nós ela não está nem fora às vezes é aquela 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 revelação aquela situação que que clareia como diz a Bíblia os olhos do entendimento são abertos e você vê coisas que você não estava vendo aquela fonte que jorra entendimento meu Deus eu não estava vendo isso como é que eu não tinha entendido isso eu não tinha visto isso e daquele entendimento tantas coisas fluem na sua vida quantas coisas que depois que aquela você enxerga aquela fonte de entendimento que jorra entendimento dentro de você você começa a entender tantas coisas tantas coisas tantas coisas que antes estavam fechadas em função da sua maneira de ver a vida de olhar para a vida de reagir a vida porque você vê que ela reagiu desde a hora que ela saiu ela já começou a vagar no deserto a reação dela diante da sua nova situação não foi boa que é o que acontece com muita gente a pessoa já de cara quando ela 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 é forçada a algo por uma determinada um problema então ela já reage mal ela já começa a ficar desnorteada e aquilo já começa a roubar dela visão espírito força e você precisa prestar atenção nisso porque já de cara a pessoa já reage mal ela já saiu mal ela estava já ela não estava bem e ela não enfrentou aquilo depois que o senhor falou assim posicionamento foi diferente mas até então a hora que ela ela saiu ela já não reagiu bem não reagiu bem de jeito nenhum então eu creio que Deus nos ensina demais com essa palavra demais nós começamos falando do Abraão quando ele Deus falou com ele ele já ageu já agar não agiria se ela não tivesse sido forçada então tudo nos ensina não há como você não pensar e se encontrar dentro daquilo que o Espírito Santo vai falando e revelando essa saída para ela e para o filho era importante para a obra de Deus na vida deles inclusive porque Deus não podia fazer aquilo lá dentro do mesmo debaixo do mesmo teto e tinham que sair às vezes você tem que sair enfrentar encarar aquilo porque aquela obra Deus não vai fazer naquele lugar Deus vai fazer no outro para isso você tem que sair e às vezes você por si mesmo não consegue reagir e vem uma situação que está te empurrando e está te afligindo de repente você tem que olhar diferente peraí eu vou olhar diferente não vou olhar como fim mas como Deus me impulsionando para viver e construir coisas diferentes na minha vida Deus está me dando possivelmente trabalhando para que eu dê condições a ele para ele fazer essa obra grande que ele tem na minha vida os olhos foram abertos ela enxergou a fonte e dali em diante a vida deles caminhou fluiu e como eu li para você eles foram abençoados peça hoje para o Espírito Santo abrir seu entendimento você enxergar essa fonte essa fonte de bênção essa fonte que jorra entendimento essa fonte de milagre essa fonte que é a saída que dali em diante você vai seguir e as coisas vão fluir e fluir em grandes vitórias no nome de Jesus agora no momento foi o fim para ela era o fim e é o que Deus quer que você entenda não tem fim de derrota de jeito nenhum muito pelo contrário isso que ela achou que era o fim era o começo de uma vida muito abençoada que foi a vida deles coloque-se em pé por gentileza primeiramente com a mão no seu coração muito importante que você fale com Deus 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 não se esqueceu de você não se esqueceu das suas vitórias se por um momento você julgou que Deus silenciou às vezes é importante isso porque ele nos testa a praticar a fé naquilo que ele já falou conosco que ele já falou comigo e com você aquilo que para você talvez no momento é o fim é o começo de uma vida abençoada da construção de uma vida abençoada a fonte está aí mesmo mesmo que você não esteja vendo você vai orar e o Espírito Santo vai abrir os seus olhos ela está aí essa fonte que vai jorrar bênção na sua vida milagres na sua vida essa fonte de milagres essa fonte de bênçãos está aí não é porque a água acabou a água da botija acabou mas tinha uma fonte diante dela a água da botija ela tinha uma botija cheia de água e que acabou uma vasilha de couro cheia d'água que acabou mas diante dela a água acabou mas tinha uma fonte tinha uma fonte que não dava só para encher aquela botija mas para fazer muita coisa uma fonte jorrando água às vezes a pessoa se desespera porque a água da botija acabou mas tem uma fonte diante de você você está chorando e desesperado por causa da água que acabou da botija pode ter acabado a água da vasilha de couro mas tem uma fonte que talvez o medo a incredulidade ou sei lá o que não está deixando você ver mas ela está aí porque Deus não desamparou ninguém que aqui está Deus não desamparou de jeito nenhum de forma alguma e se tem uma situação te empurrando para coisas novas pode pode acreditar que Deus sempre nos conduz para coisas maiores jamais para vergonha ou humilhação Deus estava conduzindo a agar para uma vida livre e abençoada não para derrota de jeito nenhum Deus não se esqueceu das suas orações de você e ele está te dando a direção e deixando bem claro não é o fim não se entregue a nada disso porque a fonte está diante de você uma fonte que vai jorrar bênçãos na sua vida escuta o que eu estou dizendo pelo Espírito Santo uma fonte que jorra bênção fonte de água e água é bênção é espírito de vitória vai jorrar na sua vida não chore pela vasilha de couro que secou a fonte está aí nome de Jesus recomeçar é provar que a fé não morreu em meio às circunstâncias recomeçar é dizer nada pode me abater não importam as perdas eu não vou parar não vou Deus não se esqueceu não voltou não voltou ele é fiel com o que começou Deus não se esqueceu não voltou atrás ele é fiel com o que começou com o que começou Deus Deus não tem plano de derrota para nenhum Deus que estão aqui de jeito nenhum recomeçar por mais que você já tenha ouvido várias vezes aquele que começou a boa obra terminará quando você está em aflição parece que parece que essa obra terminada parece loucura distante mas a verdade é que Deus começou uma excelente obra na vida de cada um de nós você acha que os nossos sonhos serão frustrados você acha que a gente busca Deus e Deus começa a fazer coisas na nossa vida e depois aquilo lá fica sem avanços Deus Deus dá continuidade nas coisas Deus é contínuo ele nunca para de trabalhar jamais ele começa a trabalhar na vida de uma pessoa e ele vai agindo e de repente por um momento parece que tudo para se vai não anda e o diabo começa a te massacrar com o pior esse não é o espírito que Deus quer em mim e em você de jeito nenhum talvez você esteja vivendo um momento de aflição grande são várias coisas que estão acontecendo como estava com a garra ela tinha muita coisa para enfrentar e parece que tudo por um momento ela estava desamparada Deus me deixou Deus me desamparou Deus não me ouve Deus esqueceu de mim minha vida vai terminar nesse deserto e que coisa incrível eu sempre lembro isso que no mesmo num deserto ela viu a morte num outro deserto ela construiu a vida Deus pode construir levantar a vida da gente até mesmo num deserto num lugar onde ninguém acredita que possa acontecer alguma coisa acontece a forma que ninguém jamais se imaginou eu às vezes fico parada pensando sobre algumas coisas ela não viu a fonte às vezes você imagina tudo sobre a solução da sua vida menos aquilo que Deus imaginou para você você imagina tudo você vê tudo vê a morte vê o filho morto vê a decadência vê perdendo menos a fonte ela viu tudo menos a fonte ela viu tudo que era ruim só não viu a fonte porque isso acontece às vezes você olha você enxerga tudo você já visualiza o filho morto visualiza o fim da sua vida ali só não vê a fonte que é a bênção você não consegue ver a saída que está em Deus e é isso que Deus não quer que você faça o que o diabo está mostrando que é o fim que é isso e aquilo e está cegando o seu entendimento para a fonte não deixa isso prevalecer permanecer você tem que repreender isso porque a fonte está aí talvez você já viu tudo menos essa fonte de bênção essa bênção a saída que é o que Deus tem prometido e falado o seu coração através da palavra Deus não se esquece de nós ainda que o diabo queira dizer 24 horas martelando na sua cabeça você foi desamparado terminou quanta coisa você fez até agora e agora parou vai ficar assim nada vai evoluir aquelas coisas que ultimamente ainda eu falo bastante sobre isso porque eu creio que esse tem sido um ataque do mal na mente de muitos mal tem atacado porque aí a pessoa se entrega e ele consegue o que ele quer que é roubar a vida dela que é só isso que o diabo faz matar roubar e destruir e as vezes ele martela na cabeça seus sonhos se frustraram seus sonhos se frustraram acabou não deu certo terminou vai terminar assim tá vendo nada evolui tá vendo nada evolui as vezes vem a palavra e naquele dia você se enche do espírito da fé e vai de repente a coisa não chega na hora que você queria no momento que você queria o diabo se aproveita e começa tá vendo não vai mesmo acontecer aquela palavra eu achei que era pra mim mas era pra você então por que que não aconteceu mas vai acontecer é Deus liberando as suas promessas pra você crer porque ele só trabalha mediante a fé então ele vai motivando você a crer ele vai motivando você a crer 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 sem duvidar ele vai te motivando a crer através da palavra porque ele quer que você estique a fé estique a fé estique a fé mas aí bate aquele dia em que muitas coisas acontecem eu estou no lugar de sequidão a água da minha vasilha de couro acabou eu não sei como dar um passo e fica chateada e a aflição vai tomando conta e o medo de que nada evolua que termine assim e você vai alimentando o pior quando vê está como a Bíblia diz seus ossos apodrecendo de tanta fraqueza que a Bíblia diz que o espírito abatido apodrece os ossos porque a pessoa vai ela não tem força ela perde as forças perde as forças porque ela não enxerga nada mais só enxerga o filho morrendo a falta de água o lugar de sequidão e tem uma fonte lá mas isso ela não vê a fonte ela não vê ela só vê o caos ela enxerga o caos levanta o espírito a fonte está aí levanta o seu espírito o espírito abatido e apodrece os ossos isso não ajuda levanta o espírito aperfeiçoar não vai deixar frustrar não vai deixar frustrar é fiel fiel Deus 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 não se esqueceu não voltou atrás ele é fiel ele é fiel com o que começou com o que começou a aperfeiçoar não vai deixar frustrar é fiel fiel mesmo que o meu coração não consiga entender e as vezes não entende mesmo confia em Deus a razão da minha aflição todavia eu vou provar que a fé não morreu vou recomeçar Deus Deus não se esqueceu não voltou atrás ele é fiel com o que começou a aperfeiçoar não vai deixar frustrar não vai deixar frustrar é fiel 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 para cumprir eu falava agora mesmo na rádio que quando a mulher está para dar a luz Jesus falou usou esse caso para ilustrar quando a mulher está para dar a luz ela sente a angústia a dor mas quando ela pega o seu bebê ela se enche de alegria está escrito assim até o título na NVI diz assim ó com seus olhos fechados mantendo o espírito repita comigo como está o título desta mensagem na NVI no João 16 a tristeza dos discípulos será transformada em alegria aí diz assim a mulher que está dando a luz sente dores porque chegou a sua hora mas quando o bebê nasce ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo do menino assim acontece com vocês agora é hora de tristeza para vocês mas eu verei os verei outra vez e vocês se alegrarão e diga comigo e ninguém lhes tirará essa alegria ninguém quando Deus fala quando Deus fala há momentos que você vive aquela tristeza da situação e o senhor diz não você está prestes a dar a luz da sua vitória vai nascer vai pegar nos braços está no fim está no fim você vai ver o bebê vai pegar nos braços a benção e a tristeza vai ser transformada em alegria como eu li para você e essa alegria não será tirada porque o que Deus está falando aqui de vitórias que serão estabelecidas elas vão chegar para ficar para ficar levanta o espírito Agar achou que ia morrer no deserto e o anjo disse o que é que te aflige? não tenha medo Agar levante pegue o menino e vá porque eu vou fazer dele uma grande nação e Deus lhe abriu os olhos e lá estava a fonte de vitória de bênção tenha certeza disso então nós vamos expulsar isto e abrir os olhos e enxergar a fonte de bênção que é o que Deus tem para você pode ter certeza disso ó Deus de Israel passa do teu sangue sobre o teu povo e queima do alto da cabeça a planta dos pés eu quero repreender a apatia a angústia a tristeza em função desse problema dessa situação essa dor esse medo essa aflição que está meu Deus correndo com ela essa tamanha aflição essa angústia que tem tirado a paz a alegria a visão de vida a visão de futuro que está levando ela a perder as forças a tristeza que tem dominado a vida dela ó meu Deus eu repreendo isso agora em nome de Jesus essa tristeza que tomou conta de corações pessoas que estão tão angustiadas que não vê alegria em nada que não vê alegria mais na vida que não vê mais alegria em continuar que não tem mais alegria no falar nada está satisfazendo preenchendo parece que nada pode suprir essa angústia sanar tirar essa dor que está do seu coração eu repreendo isso agora em nome de Jesus Cristo esse espírito que aflige essa vida que oprime a vida dela eu ordeno sai agora angústia tristeza apatia sai em nome de Jesus medo da vida medo do pior medo de nada acontecer nada fluir medo medo esse medo que corrói esse medo que aflige angustia sai da vida dela agora em nome de Jesus essa falta de força de seguir de continuar de lutar eu ordeno sai essa cegueira essa cegueira espiritual causada pela incredulidade pela dúvida pelo pessimismo pelo negativismo eu ordeno sai em nome de Jesus cegueira espiritual sai dela essa amargura essa amargura eu ordeno sai agora todo espírito da amargura eu ordeno sai em nome de Jesus tudo que está amargando esta vida afligindo esta vida eu ordeno sai agora esse medo do pior a sensação que não tem jeito que tudo acabou que é o fim terminou se foi sai em nome de Jesus agora queima essa vida do alto da cabeça planta dos pés toda opressão eu não estou pedindo eu dou uma ordem opressão saia em nome de Jesus aflição angústia tristeza dor amargura saia em nome de Jesus esse medo da vida medo do futuro medo da realidade medo do que está vivendo medo de não acontecer medo de não vencer medo medo de superar medo de enfrentar medo saia em nome de Jesus agora esse medo da solidão esse medo do amanhã esse medo da estagnação esse medo da frustração medo saia em nome de Jesus agora tudo que oprime que escraviza essa vida através da mente dos pensamentos dos sentimentos das emoções saiam em nome de Jesus agora todos esses pensamentos que martelam a cabeça dela de forma negativa eu repreendo em nome de Jesus essa falta de força de orar de lutar esse desânimo eu ordeno saia em nome de Jesus esse espírito da rejeição do abandono do desamparo saia em nome de Jesus agora toda a insatisfação toda a dor no peito toda a dor na alma saia em nome de Jesus cura esse coração Deus de Israel cura Jesus cura o espírito dessa pessoa cura Jesus cura o coração dela cura o espírito dela cura a alma cura Jesus levanta esta vida agora e mostra ela a saída a fonte que vai jorrar vitórias na vida dela Deus Deus que cada um receba a força para prosseguir para continuar Deus que ela entenda que o mesmo que tem cuidado dela em detalhes não deixou ela nesse problema nessa situação ela não vai se frustrar apesar de tantas coisas tentarem mostrar que sim não ela não vai não vai ela não vai ficar onde está isto é o fim sim agarra e achou que era o fim não era o fim as vezes a situação quer mostrar que é o fim mas não é o fim não é o fim muito pelo contrário o senhor nos motiva e nos empurra para viver um tempo novo eu creio que é isso que o senhor está dizendo e falando e deixando claro eu estou te impulsionando para um tempo de bênção um novo tempo creia nisso e continue dando seus passos de fé continue seguindo enxergue a fonte de vida de vitórias creia nisso possua cada mensagem que você recebeu era para você e é para você crer e alimentar e alimentar porque a palavra não volta vazia esse é o espírito senhor que isso entre no entendimento dela a palavra não volta vazia tenho lhe feito promessas e cada dia que eu falo que a vitória é sua que vai acontecer que eu estou cuidando de você eu tenho cuidado e você tem vencido dia após dia e cada dia que parece que não vai vencer você tem vencido em vitórias santo de Israel há dias que o diabo diz esse dia você não vence mas você vence e vem outro dia ele diz esse você não vence você vence o diabo mente senhor e que essa pessoa o diabo que deixou a levou a gara ao desespero e mostrou para ela o pior e certamente disse para ela seu filho vai morrer o senhor veio e disse quem te aflige não tenha medo o diabo disse seu filho vai morrer e o senhor disse quem te aflige não tenha medo levante-se oh Deus de Israel senhor a sua maneira de nos tratar e de nos guiar é bem diferente obrigada Jesus levanta o teu povo com poder vai confortando passa bálsamo nessa alma renova as forças levanta meu Deus essa pessoa limpa a mente dela e o coração que ela sinta um renovo que ela sinta meu Deus que as baterias sejam carregadas agora fortalecida renovada que o espírito da alegria unja ela com o espírito da alegria unja ela com o óleo da alegria unja ela com o óleo da alegria unja ela com o poder agora meu Deus que a tua presença Espírito Santo desça sobre ela e ela seja completamente renovada renovada poderosamente abençoada oh meu Deus que ela sinta a força voltando e dominando a vida dela e que ela continue porque o senhor tem garantido a ela vitória e não derrotas eu determino que assim seja na vida de cada um meu pai como disse aqui a tristeza dos discípulos será transformada em alegria cada um de nós somos discípulos do senhor e essa alegria como diz aqui e como o senhor vem falando será completa e ninguém poderá tirar de você está escrito aqui aleluia ou seja vitórias que o senhor coloca nas nossas mãos que ninguém pode tomar de nós obrigada meu Deus obrigada às vezes parece que o mal vai arrancar algo que é nosso mas não pode obrigada senhor cobre a todos com teu sangue fortalece no espírito e na fé amplia a mente e ajuda essa pessoa na sua caminhada cheia de força de vida de convicção porque o senhor tem dito isso eu estou no controle eu estou no controle prossiga muito obrigada Jesus obrigada por tudo que tem feito obrigada pela obra maravilhosa que o senhor tem realizado na vida de cada um obrigada porque o senhor cuida do seu povo com poder muito obrigada por tudo Jesus nós somos gratos ao senhor gratos porque o senhor não nos deixa sozinhos nem sem resposta nem sem visão mas está sempre nos direcionando e curando as nossas feridas Deus muito obrigada amém amém e amém graças a Deus amém lembre-se uma essa história do do Lázaro ela sempre é muito importante nesses momentos traga ela o senhor as irmãs com Lázaro quando ele ficou doente mandaram uma mensagem pedindo que Jesus fosse até lá Jesus ouviu recebeu mas ainda ficou dois dias quando ele chegou Lázaro já tinha morrido as irmãs as meninas disseram senhor se o senhor tivesse aqui ele não teria morrido ele disse mas ele vai ressuscitar a outra disse senhor se o senhor tivesse aqui eu não teria morrido mas eu não disse que se vocês crerem que se vocês crerem verão a glória de Deus ele estava deixando bem claro neste caso eu não quero curar eu quero ressuscitar para a glória do nome do senhor ele disse para que o nome do senhor seja glorificado e a fé de muitos edificada então tem coisa na vida da gente que a gente chama pelo senhor e ele fica mais dois dias ele espera mais um pouco porque naquele caso naquela situação ele decidiu não curar ele decidiu que ele vai ressuscitar cada situação é uma situação e quem anda com Deus precisa depositar a confiança nele independente de qualquer coisa mesmo que o Lázaro tenha morrido ele vai ressuscitar então às vezes parece para nós que porque o Lázaro morreu terminou porque a água da botija de couro acabou então terminou mas na verdade tinha uma fonte lá e na verdade queria o senhor ressuscitar então em nenhum momento nenhuma situação em Deus ficou terminou derrotada na vida daqueles que estavam dependendo dele invocando o nome dele nenhuma você não encontra isso na Bíblia bom parece que agora devastou o negócio e terminou assim não isso foi na vida terminou um caos na vida como do Saúl desobediente o Davi não e tantos outros é os que terminaram mal foram os que se afastaram de Deus mas os que permaneceram em Deus todos foram imensamente abençoados nenhum derrotado então mesmo quando a situação passou excedeu o senhor mudou e reverteu aquilo ele sempre reverte amém do que o 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